E aí galera do canal, beleza? Vamos dar continuidade nesse vídeo ao nosso livro 2, que é o livro Estratégia Moderna em Xadrez, do Pac-Man, Ludac Pac-Man. E no primeiro vídeo nós vimos, em primeiro lugar, os conceitos básicos da estratégia de xadrez. Primeiro a diferença entre estratégia e tática, a tática a gente está vendo com o grau, e o caráter da posição e como eleger um plano baseado na observação da posição. Agora, nesse vídeo, a ideia é ver o equilíbrio da posição e como esse equilíbrio é alterado. Então, sempre que a gente joga uma posição, nós devemos perceber o que determina o caráter estratégico dessa posição e eleger o plano correto para seguir. Uma coisa muito importante que diz o Pac-Man é o seguinte, uma parte muito importante da análise de uma posição consiste em perceber as perspectivas de ambos os jogadores para o futuro desenrolado da partida. Isso aqui é importante, por exemplo, se a gente quer calcular uma série de movimentos. Porque é óbvio que a gente só vai optar por uma manobra ou uma combinação, mesmo um sacrifício, quando a gente tem certeza que o resultado disso aí vai ser favorável para nós, pelo menos igual ou com vantagem, nunca inferior. Então, é isso, né? Sempre tratar de perguntar quais são as perspectivas dos dois lados na posição, antes e depois de cada manobra forçada ou cada combinação. E para eleger o plano estratégico, nós também vamos utilizar esse critério. Se as perspectivas para os dois jogadores são iguais em uma determinada posição, a gente chama isso de uma posição equilibrada. Só que tem que tomar cuidado para não confundir isso com posição de empate, né? Esse conceito de posição de empate se confunde muito com o de posição equilibrada. E a gente tem que tomar cuidado para não empregar os termos, né? Os dois termos de forma indistinta, né? Considerar que é a mesma coisa, porque é completamente errado. Vamos dar um exemplo, então. Bom, nesse diagrama aqui, a posição dos peões a gente vê é simétrica, né? É igual dos dois lados. Mais tarde, haverá uma troca de peças maiores na coluna da dama e restarão entre as peças menores bispos de cores distintas, né? Então, eles atuam como elementos de equilíbrio. E nenhum dos dois jogadores tem, no momento, um plano convincente, que possa oferecer uma chance mesmo de obter alguma vantagem, né? Se nós deixarmos de fora, né? Se descartarmos a possibilidade de erros, né? Que a gente chama de blunder, né? De jogador entregar uma peça, ou, né? Não ver uma coisa... Uma casa em que não pode botar a peça e colocar a peça. Porque, contra jogadores menores, a gente, mesmo em posições assim, a gente continua jogando, né? Porque o adversário, como tem força menor, pode sempre errar. Mas, considerando que os jogadores são de força equilibrada, então, podemos dizer que, aqui, o resultado lógico dessa partida seria o empate. A posição aqui, ela está tão igualada que não tem nenhuma perspectiva para nenhum dos dois jogadores. Mas, o mesmo não ocorre na próxima posição, que a gente vai ver agora. Bom, nessa posição, de acordo com os teóricos, nos diz o Pacman, essa posição também é igual. Porém, está bem claro aqui que não está igual no mesmo sentido que no exemplo anterior. Aqui, não temos características de empate, mas de uma luta, né? De uma grande batalha que está por vir. As brancas têm vantagem aqui no flanco do rei, né? A gente percebe aqui que estão preparando um forte ataque de peões contra o rei adversário. E também pretendem fazer rock largo, né? Depois de jogar dama d2. Já as negras, por sua vez, elas podem operar pela coluna do bispo da dama, né? Utilizando a torre c8. O bispo também pode vir para essa coluna, ou ainda cavalo. Então, essa é a coluna que as pretas vão explorar, né? E, desse modo, elas podem contra-atacar, então, no flanco em que as brancas vão estar rockadas. Bom, então a gente já viu quais são as características dos dois lados nessa posição. Os dois lados têm chances de executar os seus planos igualmente. Dessa maneira, o resultado dessa partida só vai ser decidido mais tarde, né? A vitória vai ser do jogador que conseguir executar a sua ação com mais precisão e que seja capaz de explorar com maior proveito a alguma, sei lá, alguma inexatitude do adversário, né? O adversário, em vez de jogar o melhor lance, joga o terceiro melhor lance, por exemplo. Então, se conseguir explorar isso, de repente chega a vitória. Bom, disso tudo, o que a gente tira? Que existem duas formas de equilíbrio. Posições de empates, em que não tem nenhuma possibilidade de um plano ativo e efetivo para nenhum dos lados. E posições onde os dois lados têm perspectivas iguais. Porém, o equilíbrio está baseado em elementos particulares da posição daí. Bom, mas como surge esse equilíbrio? Nós sabemos que as brancas têm o direito de fazer o primeiro lance, né? E isso vai dar certas vantagens de desenvolvimento e, possivelmente, também de espaço. Os teóricos presumiram e argumentaram, algumas vezes, sobre se a vantagem de executar o primeiro lance era suficiente, desde que a gente jogue de forma correta, para ganhar, ou se uma partida jogada sem erros devia terminar em empate. Então, experiências recentes têm demonstrado que a vantagem do primeiro lance não é tão grande como se havia suspeitado. As negras podem, em geral, neutralizar a iniciativa das brancas dentro dos primeiros dez ou vinte movimentos. Bom, mas de qualquer forma, o primeiro lance tem alguma importância, né? Já que qualquer inexatitude, qualquer lance pouco preciso do adversário, não importa o quão pequeno seja, durante a abertura, geralmente isso vai se traduzir numa perturbação do equilíbrio. Por outra parte, as brancas podem, no geral, se apoderar de um maior raio de ação e podem eleger jogadas mais débeis, às vezes por razões psicológicas, né? Sem arriscar um sério e desfavorável mudança no equilíbrio da posição. Então, na primeira fase do jogo, as pretas procuram obter igualdade, o que não significa que estão forçadas a jogar para conseguir o empate. Quando as negras igualam a posição, temos o equilíbrio. Daí, como a gente pode perturbar esse equilíbrio? Na verdade, somente quando o adversário errar. Quando algum dos dois errar, a gente perturba o equilíbrio. Contudo, isso não significa somente perda de material ou desvantagem posicional. Um plano, por exemplo, equivocado, ou uma série de pequenos lances com pouca exatidão, que, estou olhando assim, parecem insignificantes, né? Mas podem também provocar uma perturbação do equilíbrio da posição. Então, quando a gente mantém a tese de que o equilíbrio só pode ser alterado quando um dos jogadores erra, nós queremos dizer que nós não podemos nos esforçar para enganar essa perturbação. Se a gente quiser conseguir alguma vantagem, nós temos que criar ou provocar problemas táticos e estratégicos que causem dificuldades para o adversário. Então, em posições claramente de empate, é possível encontrar uma continuação que faz o adversário se complicar na posição e errar um plano estratégico que vai seguir. Inclusive, que se confunda e faça algum erro tático. Então, a gente tem que complicar a posição para o adversário errar. Principalmente se a gente está jogando com adversários mais fracos. O equilíbrio, contudo, não pode ser alterado de forma vantajosa quando tu faz um ataque repentino. Isso pode resultar até de forma prejudicial para quem faz o ataque. E daí, esse é um dos princípios do Steinitz, que a gente vai exemplificar em uma partida agora. Então, vamos lá. E4 E5 Cavalo F3 Cavalo C6 D4 Peão toma peão Bispo C4 Bispo C5 E Daí Cavalo G5 G5 Tentando explorar F7, né? Duplamente Duplamente atacado. Bom, essa Essa jogada aqui, ó Bispo C4 Foi, de certa forma, uma tentativa de perturbar o equilíbrio mediante o sacrifício de um peão, né? As pretas têm oito e as brancas sete. Não tentaram recuperar o peão, né? Com o cavalo, toma peão. Então, em troca de desenvolvimento, deixaram o peão. Vou só colocar aqui pra vocês uma regrinha, então. Interromper um pouco a partida, pra colocar da seguinte forma. Se é óbvio que o adversário não cometeu nenhum erro, é um erro utilizar um ataque repentino, pois o equilíbrio não havia sido perturbado. Então, o ímpeto não dará às brancas, nesse caso, nenhuma vantagem. Então, é isso, né? Se não há um desequilíbrio na posição, se tu percebe que o adversário tá jogando de forma correta, tu forçar o ataque do nada, é muito mais provável que a tua posição fique inferior. Porque esse teu ataque pode ser que não seja o melhor lance da posição. E por não ser o melhor lance da posição, por ser um lance pouco preciso, o adversário vai poder explorar isso. Vamos voltar pra partida, então. Aqui, em vez de jogar cavalo aqui, as brancas poderiam ter jogado de maneira sólida. E não utilizado esse ataque repentino aqui. Vamos continuar, então, a partida. Após cavalo G5, as pretas têm que defender esse ponto. Jogam cavalo H6. E daí, olhem só, cavalo, toma F7. Cavalo toma cavalo. Bispo toma cavalo com cheque. Reito toma bispo. Dama H5 cheque. Peão G6. Dama toma bispo. Então, aqui, nós temos uma combinação das brancas. E aqui, quando a gente tinha essa posição aqui, nós tínhamos a posição antes da combinação. E agora, nós temos a posição pós-combinação. Nas últimas cinco jogadas, as brancas recuperaram o peão sacrificado na sua jogada. E, ao mesmo tempo, deixaram o rei negro exposto. Então, isso aí seria uma coisa boa, vocês vão me dizer, né? Só que, por custa disso, elas ficaram muito atrasadas em desenvolvimento. E o equilíbrio foi perturbado de forma significativa. Agora, nós vamos ter D6. A dama vai ter que sair daqui, né? Vai para B5. Torre. E8. E... Dama... B3 cheque. Um jogador que seja familiarizado com os princípios da estratégia moderna. Dessa posição aqui. Não jogaria Dama B3 cheque. Teria jogado alguma coisa diferente. Como, por exemplo, o Roque. Daí, segue... Só mudar aqui. Segue... Torre toma peão. E... Cavalo ataca a torre. Daí, torre volta. Não do rei. E... Ahm... E a posição... Estaria... Para as brancas melhor. Agora, podia seguir, por exemplo, com... Cavalo F3. Né? Então, as brancas aqui... Teria compensação suficiente pelo peão sacrificado. E teria completado o desenvolvimento. E terminaria com uma posição pronta para se defender das ameaças imediatas das pretas. Só que... Ao jogar... Dama... B3 cheque. Fazendo mais um lance de dama, né? Aqui, as brancas acabam... Piores. Porque agora nós temos... Peão em D5. Defendendo... O Roque. Aqui, as brancas... Fizeram um outro lance... Duvidoso. Que é... F3. Para defender o peão. Cavalo vai atacar a dama... Via... A5. A dama... Se protege em D3. Peão toma peão. Peão toma peão. Peão toma peão. Peão toma peão. E... Dama... Dama... Cheque. Atacando também o peão. G3. Para proteger do cheque. Torre toma peão. Cheque. Rf2. Dama... Dama... Dama e7. Agora cavalo d2. Cavalo d2 atacando... Atacando a torre. E3. Torre E3. Atacando... A dama. Dama... Vai tentar agora... Jogar um... Pouco mais. E vai... Ir para B5. Atacando o cavalo. Ahn... Pão... 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 C6. Atacando a dama. Peão... E... E aqui a dama não pode tomar o cavalo. Porque senão... Sei lá... Se tomar cavalo. As pretas tem uma... resposta imediata, que é torre E2 cheque, porque aqui a dama não está mais defendendo essa casa, então aqui não é possível tomar e a dama precisa jogar em F1, e daí segue com dama, dama, desculpem, bispo, H3 atacando a dama, dama D1, torre na F8 ameaçando um descoberto, cavalo F3 e rei E8, e aqui as brancas abandonam. Então vejam só, vejam só o que acontece quando tu faz um ataque repentino sem desenvolver bem as peças, né? As brancas aqui estão tomando mate, né? Fortíssimo ataque, torre completamente fora do jogo, e a dama aqui sem poder jogar. Para terminar, então, o Pacman propõe estudar os conceitos de ataque e iniciativa em relação ao equilíbrio, já que, como a gente viu nessa posição, assim, pode não ter ficado claro o que é o ataque e o que é a iniciativa, né? Já que as brancas ficaram muito mal. Então, por ataque, ele quer dizer uma ameaça direta contra a posição adversária, ainda mediante o avanço de peões apoiados por peças em determinada seção do tabuleiro. E ele fala de um princípio militar, na ciência militar, e diz o seguinte, o êxito da execução de um plano requer superioridade das forças que atacam. Então, esse princípio também é aplicável ao xadrez, segundo o Pacman. Então, se a gente quiser levar adiante um ataque com esperança de êxito, a gente precisa ou uma colocação mais ativa das nossas peças, ou maior vantagem de espaço, ou maior mobilidade dos nossos peões, ou que o inimigo tenha alguma debilidade na posição. Precisamos, em outras palavras, que exista uma perturbação no equilíbrio. Então, essa regra, ela tem uma exceção, que ocorre em posições do tipo que a gente viu lá na primeira posição, que a posição não tinha o que fazer para nenhum dos lados. Bispos de cor oposta, peão igualado nos dois lados. Lá, o jogo era igual, porém, cada jogador tinha vantagem de espaço diferente no setor tabuleiro. Qualquer dos dois podiam lançar um ataque partindo da região em que a gente tinha superioridade, mas daí ele arrisca, né? O adversário pode contra-atacar no flanco oposto. Bom, se o adversário alterar o equilíbrio da posição porque jogou mal, porque jogou um lance com pouca precisão. Vamos ver o que acontece, então. Uma série de perturbações do equilíbrio pode conduzir a um jogo vencedor. Por exemplo, quando tem perda de material sem compensação. Como a gente viu, você entrega um peão, faz um ataque, mas não tem compensação suficiente. Daí, a questão de converter ou realizar uma vantagem reside numa questão de técnica. Vai do jogador conseguir aproveitar. E quando a posição dos reis for debilitada de forma séria, então, daí a gente pode, né, com um ataque muito forte, conseguir buscar o resultado. Mas, na maioria dos casos, a perturbação do equilíbrio não conduz a um jogo imediatamente ganhado logo em seguida, né? Nenhuma vantagem pode ser utilizada assim pra conseguir a vitória. Isso vai de conseguir explorar a vantagem por certo tempo. Com que frequência vocês não ganharam, por exemplo, sei lá, um cavalo e depois de uma série de lances, a posição tava triperigosa com o adversário, um monte de peça em cima da gente, então, não significa que desequilibrar a posição indique, garanta a vitória. Então, se a gente for estudar finais de partida, né, vai ter posições em que, se tu tem uma vantagem material grande, mesmo assim, tu não pode, consegue converter essa vantagem positivamente pra ti. Por exemplo, um bispo e um peão de torre contra um rei sozinho, não podem vencer a partida. Se, né, se o rei tiver no canto da promoção e o bispo for de cor contrária, né? Então, o resultado de uma perturbação do equilíbrio, ele dá o lado que, a um dos lados, a disposição de tentar um plano estratégico com condições mais favoráveis, né? Cuja execução com condição vai determinar o resto da partida. Mas, o adversário forçado a evitar ameaças táticas e estratégicas, né, já que vai ter pouca oportunidade de levar adiante um plano, ele pode ter um plano ativo também. E daí a gente chega no conceito de iniciativa. Então, a iniciativa é o procedimento de impor um plano próprio, é o resultado natural de uma perturbação do equilíbrio. Então, tu consegue impor o teu plano, só que algumas vezes, somente a iniciativa é decisiva e conduz uma vitória. Às vezes, não tá claro que a vantagem adquirida seja vencedora, né? Ainda que o oponente se veja forçado a adotar uma atitude defensiva durante muito tempo no jogo sem desenvolver seus planos, né? Daí, nesse caso, a gente chama isso de vantagens duradouras. Por fim, temos também um outro caso, né? Que um jogador pode estar obrigado, durante certo tempo, a ficar se defendendo, né? Das ameaças do adversário. Porém, chega um momento em que ele tá com condições de restabelecer o equilíbrio. E daí, tem aqui uma questão de iniciativa temporal, né? Ou iniciativa transitória. Em que as brancas, elas conseguem tomar conta do jogo por ter uma vantagem, mas porque ela realiza o primeiro movimento. Mas, logo, as pretas vão estar em condições de, também, executar o seu plano. Então tá, galera. Esse aí foi o vídeo número 2 do livro Estratégia Moderna e Xadrez, do Pac-Man. E nesse capítulo, a gente viu como o equilíbrio da posição pode ser alterado e como a gente pode explorar ou não. E também, delimitamos alguns conceitos que a gente vai utilizar com frequência nos próximos capítulos. Bom, por enquanto era isso. E no próximo vídeo, então, já se preparem porque a gente vai estudar coisas como o valor das peças, tá? Vamos ver primeiro as peças menores e tal. Porque o valor das peças, ele muda de acordo com as posições. Então tá. Espero que tenham gostado. Deem aquele like para o vídeo ficar bem avaliado. E até a próxima. Tchau. Tchau.